Estamos sendo tolos ou sábios? Você já se perguntou? Você já se sentiu tão tolo, tão tolo em alguma situação e perguntou, Senhor, como eu consegui estar tão cego nessa situação? Mas muitas vezes estamos no sentido tão sábios e estamos longe da grande sabedoria divina. Vamos hoje ver a diferença entre a tolice e a sabedoria? Fique comigo até o final. Essa é uma palavra poderosa que Deus nos deixa para os nossos caminhos, para a nossa vitória. Se você ainda não é inscrita no canal, lembre-se de se inscrever, escreva aqui nos comentários, curta essa postagem, esta mensagem e compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir para que essa palavra chegue ainda a mais almas, a mais corações, que mais vidas sejam transformadas. Provérbios 15 A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Preste atenção. Ele tudo vê. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito, o próprio espírito, daquele que profere palavras perversas. O insensato, ele despreza a instrução de seu pai. Mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. não se engane. Não há riqueza maior do que conhecimento da sabedoria, do que ser justo, do que ser justo. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas o coração dos retos é o seu prazer. preste atenção nesse versículo. Não adianta fazermos sacrifícios, demonstrarmos que somos pessoas de Deus, se permanecermos na impiedade, no erro, na maldade. O Senhor, ele é amor. Ele é amor, mas ele detesta o pecado. Ele detesta o sacrifício dos ímpios. Então, para que tenhamos a nossa oração ouvida e respondida, devemos primeiro olhar para dentro de nós mesmos e nos arrependermos dos nossos pecados. Continuemos. O Senhor detesta o caminho do ímpio, mas ama o que segue a justiça. disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho. E quem odeia a repreensão morrerá. O mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, Deus enxerga o nosso coração, Deus enxerga a nossa intenção, limpe-se, limpe-se dos seus erros, dos seus pecados diante de Deus. Faça isso agora. É sábio, é sábio aceitarmos e reconhecermos a repreensão do Senhor. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Para quem está aflito, há de se entender, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem o coração alegre é uma festa contínua. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor, mantenha o seu coração alegre, com esperança, com esperança, mesmo que os dias estejam sendo maus, mesmo que você não enxergue saída. Não deixe de perseverar, de buscar pela alegria do Senhor. É fruto do Espírito. Deixe o Espírito Santo trabalhar de te alegrar, te lembrando da salvação, te lembrando da liberdade que temos, porque enxergamos tudo hoje, coisas que não enxergávamos quando não tínhamos uma fé, uma fé concreta, uma fé enraizada na palavra, uma fé que anda em concordância com o Espírito de Deus. Lembre-se, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes, onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Quem se irrita facilmente, provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado, acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinho, mas a vereda dos justos, ela é plana. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza sua mãe. Quem não tem juízo, se alegra com sua tolice, mas quem é sábio anda retamente, sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. Para o sábio, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno, embaixo. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. Quem é ávido por lucro, desonesto, arruina a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama a maldade. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios. Quem rejeita disciplina, despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Quantas palavras maravilhosas, mais do que palavras, ensinamentos, sábios. Lembre-se que se você já tem o seu coração aberto para esta palavra, se você tem o seu espírito alinhado com o Senhor, se você está buscando por mais sabedoria, o Senhor se agrada de ti. O Senhor sabe da tua busca, da sua intenção, do seu coração. Então, alegre-se hoje, alegre-se agora, porque tuas orações estão sendo ouvidas. Você que é justo, você que é justo, alegre-se, não deixe pensamentos de mal, de derrota, depressivos, tomar conta do seu coração. O Senhor deixou uma promessa, uma herança, herança de vida eterna, herança de alegria para os seus filhos, para os seus fiéis. Receba essa palavra agora, tome posse dessa palavra, mais do que palavra, deixe ela viva no seu coração. Se blinde de pensamentos negativos, de pensamentos derrotistas, de pensamentos que vão te deixar para baixo, fracos espiritualmente. A palavra de Deus, ela é forte, porque ela é uma verdade, ela transforma. Então, se apodere, se apodere de cada uma delas e alegre-se. Alegre os seus dias, alegre quem está em sua volta, traga a luz para a vida de outras pessoas, da vida de teus filhos, de teus familiares. E se você errou hoje, ontem, não tenha medo de abrir o seu coração para o Senhor, de mostrar que você tenha humildade para compreender que você é falha, que somos falhos, que erramos, que muitas vezes fazemos o contrário do que está aqui, porque agimos na nossa carne, no nosso impulso. Muitas vezes falamos mais do que devíamos, nos irritamos facilmente, sim, provocamos uma discórdia, sim, criamos conflitos, às vezes sim, porque somos humanos, mas o Senhor se compadece de nós, Ele entende os nossos erros, entende os nossos pecados e nos perdoa. Então, que você não ande com esse peso de coisas que você já fez. Confesse ao Senhor, se arrependa naquele mesmo momento e tire o peso dos ombros, tire o peso dos seus ombros, viva mais leve, e se alegre, alegre-se no Senhor, alegre-se nessa promessa que é poderosa e que transforma a tua vida, a vida dos teus filhos, a vida de quem está à tua volta e aceita a repreensão do Senhor, a repreensão que vem para o nosso bem, que sejamos humildes para reconhecer que somos falhos e precisamos sim sermos repreendidos pelo Senhor para que andemos mais retamente e para que confiemos e nos apoderemos destas promessas. Alegre-se, alegre-se, tome posse dessa palavra agora em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, fortaleça outras vidas, leve a palavra de Deus adiante, faça, faça nesse mundo aquilo que você quer ver nesse mundo, faça a sua parte, comece agora, abrindo seu coração ao Senhor, a sua palavra e declarando vida e alegria em abundância para os seus dias. É isso que eu desejo para a minha vida, para a tua e para todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e aqueles que ainda não conhecem e virão a conhecê-la, não só da boca para fora, não só ouvirão, mas viverão essas palavras em seus dias. Em nome de Jesus. Amém! 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 Amém!